Confira agora o Jornal em Foque, apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Jornal. Olá, amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque e dando seguimento ao ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Santos. Uma iniciativa do grupo Em Foque de Comunicação e do semanário Boc News. E no programa de hoje, nós estamos recebendo com muito prazer o candidato do DC Democracia Cristã, o delegado Carlos Alberto de Sá Romano. Eu gostaria de começar essa entrevista, candidato, formulando-lhe uma pergunta que tenho feito a todos os candidatos. Uma pergunta comum, uma pergunta inicial, que é a seguinte. Por que o senhor quer ser prefeito de Santos? Obrigado pela sua presença, candidato. Eu que agradeço, primeiramente, a iniciativa do programa Em Foque, a sua iniciativa de comandar esse processo democrático, Francisco Lascani, que eu conheço já pela trajetória histórica no jornalismo e também nos movimentos sociais, culturais das cidades de Santos, acadêmicos também. Então, o porquê é um exercício de cidadania como qualquer cidadão de Santos. A origem é fundamentalmente esta, mas não só na teoria. Porque, claro, a gente vai tendo uma trajetória, a gente vai tendo experiência de vida, que nós somos pessoas. É importante que o cidadão que está nos assistindo tenha consciência da relevância que cada pessoa tem no contexto social. E todo mundo deve saber que tem uma influência política. As pessoas não podem falar assim, ah, eu não gosto de política. Não existe isso. Isso é um erro brutal. A pessoa, por si só, é política porque ela é um alvo, ela é um objeto da política. Primeiro, pelos direitos que o nosso sistema jurídico consagra, a partir da Constituição. Segundo, porque tudo que é feito, nós, como cidadãos, como pessoas, como homens, como mulheres, como pais, como mães, enfim, nós sofremos todos os efeitos das decisões que existem dentro de um convívio social. Sem o qual, se não houvesse uma ordem, nós não conviveríamos. Por isso que existe a lei. Então, eu decidi ser candidato a prefeito. E, se Deus quiser, esperamos ser eleitos. Por quê? Porque, diante de um inconformismo, como a política de Santos vem sendo tratada há décadas, conversávamos antes do início, os grupos, tanto econômicos também como políticos, os mesmos, um grupo pequeno, controlando a nossa sociedade de Santos, decidindo como que devem ser realizadas as decisões de demandas sensíveis. E essas demandas sendo realizadas, executadas, pelos mesmos grupos. Então, saúde, educação, serviços de abastecimento, saneamento, enfim, zeladoria, todo esse complexo de atividades necessárias a nós, porque nós somos o objeto das políticas públicas. Por essas razões e muito outras, que eu quero ser o previsto de Santos. Candidato, o senhor é delegado de polícia, e a pergunta se impõe. Qual é a sua proposta, a sua política pública para a área de segurança em Santos? Pois é, em razão dessa minha trajetória, já de mais de algumas décadas como delegado de polícia, primeiro esclarecimento é que a segurança pública, constitucionalmente, ela é executada, realizada por instituições da União e das unidades federativas, ou seja, a Polícia Militar, a Polícia Civil, dentro da Polícia Judiciária, e também, enfim, os órgãos federais. Então, especificamente com relação à segurança pública do município de Santos, nós temos hoje uma corporação que é a guarda municipal, e que ela tem limitações constitucionais, ou seja, a princípio, ela deve proteger o patrimônio público. A guarda patrimonial. A guarda patrimonial do patrimônio público, e todos os interesses do município. É claro que com o desenvolvimento dos debates, da própria evolução da atividade da guarda municipal, até em razão do armamento que foi institucionalizado e foi concedido a ela, ela pode e deve ser uma força auxiliar das forças de segurança. Então, do ponto de vista de segurança pública, nós entendemos que o município vai incrementar, principalmente, a questão da vigilância, dentro de uma atuação constitucional, servir como apoio e base, tanto a polícia militar, que faz o policiamento ostensivo, e a polícia civil, que faz o investigativo. E dentro desse contexto, claro, queremos proporcionar a Santos e ao cidadão uma maior tranquilidade. Sabemos que alguns aspectos pontuais, por exemplo, furtos e roubos, esses são os dois aspectos que eu entendo, na cidade de Santos, que devem ser atacados. Então, com planejamento, com estratégia, com a utilização da guarda municipal, mas com o apoio sempre da polícia militar e da polícia civil, pretendemos, sim, ter uma eficiência maior da pauta da segurança para cada cidadão. Ainda nesse tema da segurança, candidato, houve uma situação há alguns anos em que o senhor foi protagonista como delegado na Praia Grande, se não me faz memória, e o senhor tem uma iniciativa que teve grande visibilidade à época no sentido de mandar pintar a delegacia com flores. Sim. O objetivo de humanizar aquele espaço, aquela unidade pública, uma medida que teve uma grande repercussão à época. Isso significa que no seu governo pode se aguardar, pode se esperar um governo focado nessa preocupação de humanização? É, aquela medida foi realmente uma iniciativa e um conceito de transformar a unidade policial que recebe cidadãos que sofreram lesões a direitos individuais, a direitos patrimoniais, familiares, enfim, para acolhê-los. E houve esse aspecto de humanização, houve uma repercussão em nível mundial pela proposta, pela inovação, até, eu diria, pela ousadia. Enfim. É, de certa forma. Não, houve uma ousadia, porque você tem uma imagem da polícia como, e não deve deixar de ser, uma atividade, instituições de força combatendo o mal, o crime. Só que, veja, a instituição de força é para combater o criminoso. O cidadão vítima tem que ser bem acolhido, tem que ser bem recebido, tem que ser, não é, já abrandado àquela lesão que ele recebeu. Ele não pode ser vítima duas vezes, não é? E mais, nós, como cidadãos, eu também utilizo o serviço de segurança pública, se eu sou vítima, a minha família, e como todo mundo pode estar arriscado a ser. A gente tem que ser, é um serviço, um serviço público é para servir, e bem atender. Então, foi dentro desse conceito, e depois daquilo, houve uma modificação por parte dos conceitos. Tanto é que as unidades policiais melhoraram, porque isso é culpa do Estado. Então, ainda há muito o que se fazer, em termos de atendimento, em termos de... Muito, houve muito nesse atendimento, nas próprias unidades. Muito. Agora, quando você fala para mim, com relação à humanização, eu como prefeito de Santos, eu vou lhe dizer, não é só a humanização, mais do que isso, é uma questão de conscientização. Eu sempre me pergunto muito com isso, com a conscientização do funcionário público, em atender bem a sua essência, porque se não está satisfeito, vai embora. Se ele acha que na iniciativa privada é melhor, então é que vá, porque aí, ou o funcionário público, aí vem a questão da estabilidade. Está na essência, é servir o público. Servir o público. E a gente tem que ter, o brasileiro precisa aprender isso. Eu gostaria de chamar agora, candidato, para a nossa conversa, para o nosso debate, o colega jornalista Fernando De Maria, que está na redação do Valk News. Fernando, seja bem-vindo. Por favor, formule sua pergunta inicial ao candidato, delegado Romano. Obrigado, Chico. Obrigado, delegado Romano. Seja bem-vindo para mais uma bateria de perguntas que o grupo em foco, Valk News, está fazendo com todos os candidatos à Prefeitura de Santos. A minha pergunta tem indiretamente a questão a respeito de segurança, conforme o candidato falou, que as prioridades fisicamente na área de furtos e roubos, mas, infelizmente, muitos desses casos estão associados, por exemplo, com pontos como existe tráfico de drogas também, especialmente nas vias públicas. A gente, infelizmente, a exemplo de São Paulo, não no mesmo nível de São Paulo, a gente também tem, nós temos aquelas nossas pequenas cracolândias ali, próximo do túnel, próximo ali do VLT, enfim. Eu gostaria de saber qual será a política do candidato a respeito da... Existe um grupo, obviamente, municipal de controle e combate às drogas. Qual vai ser a política em relação a esse assunto aqui na cidade, caso ele seja eleito? Excelente pergunta, Fernando. Originariamente, o combate ao tráfico, como eu estava falando inicialmente, ele não é competência constitucional legal da prefeitura. Então, esse combate, ele tem que ser exercido pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Primeiro. Segundo, o que a prefeitura pode fazer e o prefeito deve e eu vou fazer é exigir que as instituições que têm competência constitucional façam o que tem que ser feito e não o fazem. Agora, você citou dentro desse contexto do combate da droga, nós temos os usuários e quando você fala na Crepa Holândia e eu não fujo, viu, Fernando, a pergunta e a responsabilidade da resposta e da consequência da resposta. Nós temos que essa população de rua ou hoje definida como população vulnerável, pessoas vulneráveis e que são usuários e até dependentes químicos das substâncias intropescentes, aí sim a prefeitura pode agir. E eu não concordo com as gestões que foram realizadas até hoje que utilizaram-se de um conceito constitucional de que o direito de ir e vir garante que o indivíduo se estabeleça a sua residência ou a sua morada ou o seu domicílio na calçada, na via pública. A Constituição não garante isso. Então, com uma covardia, uma letargia dos nossos últimos gestores, e é curioso, você vê que com relação à pandemia, apenas um espaço e uma observação, esse direito de ir e vir foi quebrado. O mesmo argumento, só que não, é um direito à saúde e à vida que estamos defendendo. A própria Constituição dos seus direitos fundamentais foram violados. E aqui no município de Santos, sim, tanto é que eu fui o único santíssimo dos poucos brasileiros que impetrei um aberto-corpos contra o chefe de executivo, contra o prefeito de Santos, em razão da proibição do acesso à praia. Por quê? Porque a praia não é competência do município. Se a União viesse e falasse olha, ninguém pode ir, é uma coisa. Agora, a questão constitucional foi desrespeitada. E veja, a Constituição não entrou também, ela não foi suspensa em razão da pandemia. Os direitos fundamentais são para ser obedecidos. Então, nós não podemos ter exceções. E até o meio jornalístico sabe muito bem o que é uma exceção do exercício. Por exemplo, o direito de manifestação, de expressão, de crítica. Me permita, na estrela dessa discussão, uma observação, pelo que eu estou entendendo. Nesse caso, do usuário de caráter que está correndo risco de vida na rua, o senhor vai se valer da internação compulsória? Eu sou favorável. Eu sou favorável. Eu sou como prefeito. Sim. Você vai se valer dessa medida. Sim. Primeiro, dialogando com o Ministério Público e com o Poder Judiciário local, apresentando a nossa proposta. Já temos estudos jurídicos a respeito disso. E eu sou plenamente favorável, até porque os especialistas, os médicos, psiquiátrias e especialistas no tratamento do dependente químico, eles dizem que, porque a pessoa, como ela passa a ser usuária e dependente, ela perde o valor. Ela perde a sua discricionariedade, a sua voluntariedade da sua personalidade. E, portanto, a sua capacidade de decidir. Então, ela está doente. É uma pessoa doente. Não é cadeia para ela. É tratamento. Agora, se essa pessoa é uma questão lógica, se ela não tem condição de discernir sobre os seus atos, e essas pessoas, não raro, elas começam, porque a trajetória é a mesma. Infelizmente, o usuário da droga, ele começa praticando crimes em casa. Pequenos furtos. Isso é tradicional. Isso é história. Isso é ciência. Ele começa a praticar crimes em casa. Pequenos furtos. Vende a bicicleta, vende a parede som. Isso aí é história. E depois ele passa para sustentar o vício, ele começa a praticar pequenos crimes na rua. furtos na rua. E aí, existe uma evolução tanto da parte patológica, da dependência e do problema pessoal, e a pessoa passa a perder o seu discernimento e a sua conduta, e aí começa a existir crimes mais violentos. Inclusive com homicídios, até de familiares, mães, pais. Eu peguei várias ocorrências em que o usuário, o filho, o neto, ele, infelizmente, ele matou a própria avó, matou o próprio pai, matou a própria mãe, quer dizer, ah, então não, nós não podemos mexer. Deve mexer. Porque é muito fácil, desculpa, só para completar, é muito fácil, por exemplo, um ocupante de um cargo público que ganha 50 mil reais por mês, 70, ó, fica em casa, ou não, não pode tocar. É, mas ele não tem esse problema. Porque quando, né, quando a pimenta está no olho próprio, aí ela arde, né? candidato, eu peço a sua licença, nós temos um quadro que é Fala Povo, onde cidadãos fazem perguntas, oferecem sugestões aos candidatos. Então, eu queria pedir ao Felipe que colocasse aí o povo fala de hoje para que nós pudéssemos, e o candidato pudesse ouvir e responder. Por favor. Eu espero que ele arrume todas as ruas que não cheiram de buraco, não tem como os carros passarem. Entendeu? Prejudica todos os carros. Tem ruas aí, a gente pode até falar ruas, porque o prefeito tem que mandar alguém lá para ver isso aí, não é ficar sentado lá na prefeitura. Recurso para a saúde, na educação, e nesse pessoal que está morando na rua, tem muita gente em Santos aí. Não sei se é por causa da pandemia ou é financeiramente, né? Curso de vida. Só isso que eu quero dizer. Muito bem. Duas manifestações, candidato. A primeira, o senhor falando sobre a operação tapa-buracos, pavimentação, zeladoria, que o senhor já fez referência. E a segunda, abordando a questão da saúde, da educação e da população de roupa, que o senhor também já fez esse comentário. os nossos conterrâneos aí abordaram quatro temas, quatro, né? Falou na questão da pavimentação, da zeladoria, saúde e educação, e aí os moradores. Então, como dizia já o Jack Espetador, vamos por partes, né? O Jack Picadinho. Primeiro, é inaceitável. Como eu falo aqui, você que está nos assistindo, Francisco Lascani, eu não falo aqui porque eu sou candidato. Aliás, eu sou candidato porque eu sou cidadão. Eu sou candidato porque eu estou indignado. Eu sou candidato porque eu quero uma mudança política em Santos, como qualquer um. Acho que o Francisco Lascani seria um excelente candidato. Não, veja! Veja, inclusive. Não, eu estou dando umas coisas no comentário. Só para uma observação, o saudoso vereador José Lascani, o grande vereador, não é meu parente que meu sobrenome é Lascala. Ah, perdão. Eu tive um tio, eu tive um tio que foi prefeito de Santos, em 1961, que faleceu, inclusive, em um acidente automobilístico no dia da diplomação. Então, há uma certa razão, mas nunca segui a carreira política. Respeito, tenho um profundo respeito pelos políticos, mas não que segui. Mas o Lascani que você citou, realmente é o saudoso vereador José Lascani, grande professor de matemática financeira. Mas, por favor, eu peço a correnção e eu peço desculpas. Mas, voltando, então, a questão é inadmissível que nós tenhamos ruas sem ser pavimentadas. Eu, começando com os empresários, se nós colocarmos o que é de melhor, a nossa pavimentação é cara e ela não dura. Por que ela é cara e ela não dura? Justamente para haver manutenção. Então, você vê... Que a usina de asfalto é a problema? Pois é, essa é outra pergunta. Eu não vejo por que essa usina funcionar. Além de outras empresas públicas continuarem prestando serviço, já que são deficitárias. Porque, e é mais curioso ainda, você que está nos assistindo, essas empresas públicas elas são deficitárias e o maior devedor dessas empresas públicas é a própria prefeitura. Peraí, como é que... Quando a gente vai estudar, como é que pode? Então, eu sou dono de uma empresa e eu sou... A solista majoritária. É, sou a solista majoritária e eu sou o maior devedor dela. Sabe, é uma coisa que não fecha, não fecha nenhum entendimento racional e muito menos da prática. Então, enfim, temos como colocar um melhor produto na pavimentação e mais barato e mais duradouro. Primeiro. Segundo, com relação à zeladoria, é uma obrigação, né, com relação à manutenção das árvores, as podas, a higiene das calçadas, das vias, enfim, sem dúvida. Com relação à saúde pública e à educação, já são temas que eu preciso já me alugar um pouquinho. São prioridades no seu governo? Não existe uma prioridade. Existem demandas públicas, políticas, que são concorrentes. Então, não dá para você falar que a educação é mais importante que é a saúde. Claro, dentro de uma significância da existência do ser humano, a gente precisa ir na questão filosófica, na questão existencial. É óbvio que a saúde, ela, como garante a vida, ela tem a sua importância, mas isso é imediato. Agora, mediatamente, uma pessoa sem educação, sem formação, ela não tem trabalho, ela não tem saúde, ela não tem uma vida digna. Então, dentro das características estruturais de cada demanda, a saúde pública, ela é mais importante que a educação? Ela não é mais, mas ela é muito importante. Então, a saúde, nós temos uma Secretaria de Saúde, nós temos um orçamento estimado em 700 milhões de reais, não é pouco dinheiro, talvez não seja muito, mas não é pouco, não é? Nós temos hoje 19 policlínicas, nós temos hoje três UPAs, nós temos hoje um hospital municipal, mas nós temos dois hospitais beneficientes, benemerentes, que não são da prefeitura, nós temos mais oito ou nove hospitais particulares. Então, o sistema de saúde de Santos funciona com essas entidades. Nós temos, eu não tenho números exatos com relação à quantidade de médicos e de serviços, por quê? O modelo de gestão que Santos adotou, e eu não estou convicto que é o melhor, ou seja, organização social de saúde, OSS, porque você transferiu ou terceirizou a gestão de um serviço aí que está, essencial. Ora, se você pode terceirizar um serviço essencial como saúde, você pode todos os outros. Você pegou o mesmo raciocínio. Então, com relação à manutenção desta gestão terceirizada, muito embora ela seja contratual, a gente vai observar se ela é de interesse público ou ela é o melhor em ter esse público com a cidade. Enfim, voltando, então, com relação à saúde pública, o que tem que se fazer? Muitas coisas, como você falou, puxando lá aquela lembrança da delegacia, e aí a gente pode aplicar esse conceito no atendimento. O atendimento ao cidadão é fundamental, seja na policlínica, seja na UPA, seja no hospital, enfim, o ambiente de recepção e atendimento deve ser limpo, confortável e imediato. Então, isso é estrutural. Além disso, nós temos que ter condições de diagnósticos, e aí vem a questão da modernização dos equipamentos, que está intimamente ligada a um outro tópico da saúde pública, que é uma medicina preventiva. A medicina preventiva hoje é o conceito mais moderno em termos de saúde pública. Mas por que estou falando isso? Eu não sou cientista nem médico, mas eu estou conversando, estou estudando o tema. Então, a medicina preventiva tem que ser implantada, ou se não foi, mas tem que ser melhor desenvolvida, a um ponto de níveis aceitáveis. Eu queria... Tem muito mais... Eu queria chamar o Fernando de Maria colega da redação do Boa Cris. Fernando, por favor. Uma das questões, obviamente, a data do carnaval vai ser alterada, mas o desafio do próximo prefeito tem a passarada do samba, quando foi criada ali na Zona Euroeste, havia uma situação. Hoje, aquela região está tomada por edifícios. E, obviamente, aquele espaço vai ter que ser revisto para dar continuidade aos desfiles carnavalescos. Ainda que a pandemia, o carnaval não ocorra tradicionalmente no início do ano, mas, obviamente, vai acontecer. E esse, certamente, será um desafio que o próximo prefeito deverá ter. O senhor tem algum plano específico? O senhor já pensou algo sobre esse assunto? Olha, com relação ao plano, com relação à realização do carnaval, eu não... Sinceramente, ele não deveria ter acontecido em 2020, porque as autoridades, os chefes de poder executivo municipais, estaduais, e a União, já sabiam da pandemia que ela veio, ela começou em novembro de 2019. Já estávamos com problemas seríssimos do Covid. A OMS, em janeiro, em janeiro... Até que ponto o carnaval não agravou essa história? Não, com certeza agravou. Então, e quando você fala na verticalização da Zona Noroeste, Fernando, eu vou te falar uma coisa. se a pauta puxar habitação popular, nossa... Então, eu vou aguardar isso para aquele momento, mas só para dizer para você o seguinte, eu fui contra a realização do carnaval em 2020, está correta a suspensão do carnaval em 2021? Eu não sei se vai ser realizado, ninguém pode afirmar. A afirmação com relação à realização de qualquer evento popular de alta concentração não é recomendável nesse momento. O recomendável é mantenha-se a suspensão desses grandes eventos que vão reunir milhares de pessoas aglomeradas. Esse tema será certamente tema de objeto de muita discussão por parte do prefeito ao assumir. Não, e veja... O carnaval reveria ali... Fernando, Francisco, eu não tenho receio de falar o seguinte, eu não tenho medo de ter posturas antipáticas. Se eu tiver que suspender, eu vou suspender. Se eu tiver que não realizar, eu não vou realizar carnaval. Alguém disse um dia que governaram e diziam não. É a coisa mais difícil de falar não. Mas, candidato, o senhor falou agora em habitação. Sim. Habitação é um tema fundamental. O déficit habitacional em Santos, pelos dados oficiais, é da ordem de 10 mil moradinhos. Isso aí que significa 50 mil pessoas, pelo menos, vivendo em condições sublimanas. Sim. Na nossa cidade de Santos. Sim. Se formos extrapolar essa questão para a região, esse número, acho que... 56 mil. Intuplica, pelo menos. É isso aí. Mas, candidato, veja, esse é um tema fundamental, mas também é um tema metropolitano. Perfeito. Como outros, como a questão do lixo, como a questão do transporte, de comunidade urbana, etc. Essas questões metropolitana são questões, são problemas comuns e que exigem soluções comuns. Perfeito. E para isso temos o Condésbio, que é um organismo do Conselho, tanto quanto ineficiente ao longo do tempo, uma fogueira de vaidade. Concordo. Como é que o senhor eleito prefeito vai conduzir essas questões metropolitanas na relação com seus colegas prefeitos também a serem eleitos na região? Bom, em primeiro lugar, quero responder a questão da habitação popular. Francisco, Fernando e nossos telespectadores. Da análise, você falou em 10 mil, nós temos exatamente 10.796 habitações populares deficitárias. Quais são as áreas para nós construirmos essas habitações? Nós temos três áreas em Santos, não tem outra. só para lembrar o nosso ouvinte, o nosso telespectador, que nós temos o território de Santos, ele é dividido em dois. Nós temos o território em Suá, que é a nossa ilha, e nós temos a área continental. Correto? Então, tanto é que tem um dado informativo interessante, que a densidade demográfica da região, do território insular de Santos, ele é maior que São Paulo, Nova Iorque e Pasmo, em Pequim. Então, a densidade demográfica da nossa cidade aqui, da nossa ilha, em que está 99% da população, ela é 10.997 habitantes por quilômetro quadrado. É uma das mais do mundo, enfim, é um dado curioso, e importante também. Então, Fernando, Francisco e ouvinte, como é que se resolve a habitação? A nossa proposta concreta, clara e factível é, nós temos áreas na região insular, nós temos duas, a zona noroeste, que vai ter que verticalizar mais lá, porque é onde tem espaço, onde o terreno é mais barato, e onde há espaço para verticalizar, e também no centro. No centro, nós temos áreas degradadas, abandonadas, que a prefeitura pode, ali, também construir. Terceira área, possível, mas que depende de uma implementação estrutural, abastecimento, saneamento, energia, trabalho, mobilidade, veja, é uma cidade, mas vai ter que criar uma cidade na área continental, mas nós temos área para isso. Lá, a gente remanece ali 240 quilômetros, quadrados, 241 quilômetros quadrados, dos quais, acredito que 40 quilômetros quadrados, que é o que vale a área insular, a gente pode desenvolver isso. Então, lá também nós temos um projeto habitacional. Quantas habitações a prefeitura pode construir por ano? Isso é um compromisso que é técnico. Eu me comprometo construir, isso tecnicamente eu tenho esse estudo, 1.500 habitações por ano. No primeiro ano não dava, você vai estar assumindo esse momento, eu não consigo. Mas segundo, terceiro e quarto ano de mandato, e até para compensar, a gente consegue terminar o mandato com 5 mil habitações populares. Ah, mas como? A prefeitura entra com terreno, a iniciativa privada constrói, o governo federal que tem ver para isso, ele financia. Então, eu tenho um projeto para essa questão. e a segunda, desculpa, a parte da pergunta, é a questão metropolitana. Como lidar com esses temas comuns na relação do condésimo, com as imagens perfeitas? Porque não adianta nada também resolver problemas, por exemplo, dada a conurbação entre Santos e Santos. Perfeito, perfeito. Se resolver em Santos, se não resolver em Santos. Claro. Até porque, acolhendo essa questão da metropolização do condésimo, você falou uma palavra precisa, no ponto, a questão da vaidade. a questão do protagonismo político do pai da criança. Enfim, eu já diria de cara, aliás, tem dois problemas crônicos, tem um pior que o outro. A questão da mobilidade, que influencia no barateamento das tarifas e da interligação. Não é só isso, dos habitantes do município de Praia Grande, São Vicente, Santos, porque muita gente que reside em Praia Grande trabalha em Santos, muita gente que, muitas pessoas residiam em Santos, foram residir por questões de curso, por questões de planilha, enfim. Então, como você falou, nós temos a questão da mobilidade, que ela tem que ser desenvolvida, e isso sim é uma questão metropolitana. E tem um outro aspecto que você falou de metropolização, que é um problema ligado a Santos e São Vicente, que é a questão das enchentes, que advém do mar, enfim, são vasilhas ali, nós precisamos, e essa é uma questão eminentemente dos dois municípios. E do governo de Estado. Sim, e União, sim, mas eu digo que a luta aí não é só de Santos. Não, tem que ser. Por isso a questão metropolitana. Agora, candidato, eu queria te passar para o Fernando, novamente, de colocar a seguinte questão. Santos dispõe de um belo orçamento. Para 2021, um orçamento da ordem de 3 bilhões e 300 milhões. Por aí, belo orçamento. Só que um orçamento todo ele comprometido. Perfeito. Folha de pessoal e custeio da marca. Perfeito. Sobra muito pouco, se é que sobra alguma coisa para investimento. O que fazer com um orçamento todo comprometido com isso? Eu não sei se exatamente a lei orçamentária anual de 2020, ela foi na ordem de 3 bilhões e 200 bilhões. nós temos um aspecto que vai ser considerado para o orçamento de 2021, que são os efeitos da pandemia em razão da redução da máquina econômica e da arrecadação. Eu costumo salientar que a sorte de Santos é que 47,8% da arrecadação tributária da receita líquida de Santos adivinha do Porto e o Porto não parou. Então, o município de Santos, assim como alguns municípios portuários, tiveram a sorte estrutural, contingencial, da manutenção da sua arrecadação. Agora, você falou outro ponto fundamental, ou seja, a questão do gasto. A ordem é assim, você tem receita e você organiza o gasto e não o inverso. Você cria gasto para depois buscar receita. A ordem é essa, receita, gasto. E se você, eu recomendaria que o cidadão fosse analisar a lei orçamentária, que é como se fosse um boleto de condomínio, que dava receita e despesa. Eu creio que, primeiro, tem que, é mais um ponto antipático, vamos mexer na máquina administrativa, já que a União Federal faz, nós vamos fazer, sim, uma reformulação da máquina administrativa. Vou dar exemplos aqui, por exemplo, não é admissível que o orçamento preveja 90 milhões de reais para a Câmara Municipal. Nós temos 21 vereadores, nós temos um corpo técnico, nós temos funcionários, por que 90 milhões de reais? Essa questão tem que ser debatida. Por que? Analisando a... A pessoa que a Câmara devolve dinheiro no final. Sim, mas tem outro aspecto. Ah, devolveu 30 milhões. Não tem como justificar. Se não justificar, vai para a cadeia. Então, tem um outro detalhe importantíssimo. Poucas pessoas sabem. Por que que no orçamento de 2020, olha só, Francisco e Fernando e o Reis, no orçamento de 2020, foi destinado ao prefeito de Santos, sem destinação específica e determinada, 158 milhões de reais. Agora, é curioso, 158 milhões de reais num ano eleitoral e que, a princípio, esse dinheiro não foi utilizado na entrada de Santos, esse dinheiro não foi utilizado na Ponta da Praia, que são as principais reformas. Então, onde é que está os 158 milhões de reais? Você está percebendo? Se você vai na outra ponta que me chamou muita atenção, 69 milhões de reais destinados à Procuradoria Geral do município, mas é um órgão da administração direta, jurídica, de cobrança, ou, no máximo, de defesas jurídicas. Nós temos um corpo técnico de procuradores, nós não estamos levantando nenhuma suspeita, mas estamos questionando a destinação da verba. Então, se você começar a mexer, nós temos 100, 200, 300, 400 milhões. Tem uma conta que eu sugiro que você vá ver, é entidades subvencionadas. Tem mais de 300, 400 em Santos. Uma entidade recebe 700 mil, a outra é 500 mil, a outra é 300 mil, quer dizer, são subvencionadas para quem? Para quê? De quem são as... Você está percebendo que nós temos os 3 bilhões, então, o que é preciso fazer? E não existe... Ah, o portal da Transpaísa não é assim não, você vai lá não. Isso é uma ação extremamente técnica, complexa, e que nós precisamos para poder fazer o redireço. Aí é que está a diferença dos candidatos, Francisco e Fernando. A diferença das propostas é como fazer. Eu queria chamar o Fernando de Maria para que ele me brindasse com mais uma pergunta. Fernando, por favor. Chico, nessa linha que o candidato comentou, um dos desafios, são dois desafios. Primeiro, os gastos com a COVID não vão terminar quando acabar o ano. E, obviamente, o próximo prefeito vai ter os impactos nesse sentido. No caso de Santos, por exemplo, até agosto, segundo dados do Tribunal de Contas, foi objeto até de reportagem aqui do MocNews, já foram gastos mais de 126 milhões de reais. E, proporcionalmente, às principais cidades do estado de São Paulo, com maior população, a renda, o gasto médio por habitante que chega a quase um auxílio emergencial, quase 300 reais por habitante. E, então, obviamente, essas contas vão ser pagas pelo próximo prefeito, parte dela nesse sentido. Essa é uma pergunta. Como a preocupação que o próximo prefeito terá para o orçamento de 2021, com esse tipo de situação? E também, por exemplo, isso foi aprovado pela Câmara a respeito do, pode-se dizer assim, a postergação do pagamento do Iprev, da parte patronal, algo em torno de 25 milhões. E, além, é claro, do próprio IPTU, que foi, efetivamente, foi votado também pela Câmara Municipal na mesma sessão, que isentou lá o futuro centro de convenções. Queria saber a opinião do candidato, se ele pretende rever isso daí, alguma coisa nesse sentido. Três temas. Bom, Covid, IPREV e o IPTU, a isenção do centro de turismo de convenções. Com relação ao Covid, a maioria dos municípios receberam, o SUS recebeu a verba federal. Então, eu vou pegar o exemplo desses 158 milhões de reais que foram destinados para o prefeito. Se eles conseguiram reservar 158 milhões dentro do orçamento, é porque não faltou em nenhum lugar. Então, houve um redirecionamento. Como eu falei no princípio, a minha pasta da saúde pública, que tem um orçamento de 700 milhões de reais, fora a verba federal excepcional que recebeu. Então, nós vamos manter. Até porque os números, tanto de, graças a Deus, de mortes, e os leitos hoje estão abaixo de 40%, 30% de ocupação. Então, o que nós, dentro da nossa proposta de saúde pública é aumentar os leitos. Não só por causa da emergência do Covid, porque as outras patologias não deixaram de existir. As pessoas não deixaram de morrer, infelizmente, de morrer por causa de outras situações e outros motivos. Então, com relação a isso, a gente vai manter, ou vai incrementar e tem dinheiro para isso. Nós vamos dar uma pauta em que a nossa prioridade, repetindo, o cidadão não vai deixar de ser atendido. Primeiro. Segundo, com relação ao emprego, nós estamos fazendo um estudo também com relação a essas contas e se houver regularidade, a gente não pode e legalidade, a gente não pode alterar. Eu não tenho uma conta exata com relação a esse tema especificamente, mas, repito, dentro do conceito que nós temos, nós não podemos ferir direitos adquiridos, salvo o ato jurídico perfeito. Mas, se um contrato que foi pactuado pela Prefeitura em gestões anteriores, ferirem o interesse público do município e que, óbvio, repercute no cidadão, a gente vai rever. A questão de impréis afeta diretamente a aposentadoria. Sim. É, mas eu não vou... Recorreu aos recursos do impréis para poder... Contemporizar. Eu sou... Se for para mexer, eu vou adiantar, se for para mexer no dinheiro do aposentado, o aposentado que... Olha, nós temos... Nós temos... Vou citar nomes aqui para já não criar um... Mas nós temos pessoas que se aposentaram sem nunca ter trabalhado na Prefeitura. Temos, né? E todo mundo sabe em Santos quem é, nomes, enfim. Mas, nós temos pessoas que vão além, ocupam cargos públicos até de prestígio. Então, Ministério Público, que já teve informações, está investigando. Então, eu não mexo, eu sou muito claro, o aposentado que adquiriu a sua aposentadoria, ele... Isso eu vou respeitar. Eu vou respeitar. Agora, insisto, existe dinheiro dentro desse orçamento brutal para você poder equalizar as contas. Porque, eu vou pegar esse mau exemplo dos 158 milhões de reais que foi destinado para um cheque em banco para o prefeito. Se teve 158 milhões, não tem como alegar que não tem dinheiro para outras coisas. É uma questão de redirecionamento. E a outra pergunta que ele fez... Era no IPTU, a isenção, a amnistia, a isenção, para o centro de conversões, no centro da Pau da Praia, para a empresa que ganhou a licitação. É, duas observações. Você só tem... 24 milhões de reais. Tem um detalhe aí. A lei de responsabilidade fiscal, ela impede, por exemplo, que o prefeito, ele faça concessões, isenções ou benefícios, diminuindo a receita pública, sem que haja um plano de compensação. Então, existe um impedimento legal. no caso de novos investimentos, é possível, sim, a prefeitura, ela conceder uma isenção para incentivar a iniciativa privada de implantar, criar, desenvolver novas perspectivas econômicas que já enriqueza. Eu não vou dizer, eu não vou me referir à isenção que esteja errada. não está errada, porque é um conceito que eu tenho para novos empreendimentos. O que eu discuto, e aí sim, é os termos do contrato que a prefeitura celebrou com a empresa que transferiu ou que construiu ou que realizou essa reforma toda na ponta da praia, que todo mundo sabe, com a empresa, enfim. Mas eu discuto isso. Há isenção? Eu não discuto, porque é um conceito moderno para você chamar capital. E mais, eu sou um crítico, outra crítica, que o centro não deveria ser na ponta da praia. O centro de convenções ou o centro de atividades turísticas da CATE deveria ser implantado num centro histórico, porque existe um projeto, existe um plano para desenvolvimento do centro. Então, veja, repito, não critico a isenção do IPTU, mas eu critico, é diferente, os termos do acordo que foi celebrado entre o senhor prefeito da gestão que vai sair e a empresa que fez a outra parte do contrato, que, na minha opinião, foi prejudicial por conta calculada de especialistas. Fernando, mais uma pergunta, por favor. Outra questão também que certamente será um desafio é a questão do meio ambiente. Está uma polêmica em relação à implantação de uma unidade de geração de energia, alguns ambientalistas colocam que o cinerador na área continental de Santos. Houve até uma tentativa por parte da prefeitura com aquele projeto quebra-mar que a justiça, agora recentemente, deu uma decisão que a empresa vai ter que refazer as obras do quebra-mar e a prefeitura está tentando recorrer no TJ. De qualquer maneira, até pelo prazo que a gente tem até o final do ano, certamente, isso vai ser um desafio do próximo prefeito. Gostei de saber a posição dele sobre essa proposta que ainda está sendo analisada pela CETESB para a implantação de uma unidade de geração de energia ou, como alguns dizem também, é um termo mais bonito para dizer que não deixa de ser um incinerador. Vamos lá, Fernando. Pergunta adequada, oportuna, dentro das pautas que estão sendo discutidas na nossa cidade. é mais um tema dos critérios. O que o Ministério Público está discutindo são os critérios do acordo. Veja, não é o objeto em si, porque quando surgiu essa questão da solução para os resíduos sólidos, que nós temos uma legislação federal, a destinação dos resíduos sólidos, principalmente os orgânicos, essa questão dos aterros sanitários que já estão superados, que ele tem dois fatores de contaminação, solo e água, isso já está superado. Aliás, os aterros sanitários já deveriam ter sido extintos em 2010, 2014, no máximo. E nós estamos em 2020, lei federal. Então, se você começar a pegar, e aí houve o quê? Uma condescendência do governo federal, os municípios não tinham dinheiro. Agora, eu já respondo de plano. Conversei com alguns técnicos da CETESB, engenheiros químicos, especialistas em meio ambiente, fui estudar algumas propostas no mundo. Eu pego o exemplo de Singapura. Então, falar que a incineração dos resíduos sólidos é prejudicial, não é verdade. Porque até a substância, ou seja, o oxigênio que é produzido é oxigênio, não é gás carbônico, não é como produto final, e ele sai mais limpo do que o ar que está na atmosfera. Então, isso é técnica, isso é ciência. O que eu discuto, eu já respondo que eu sou favorável, mas não que eu... É aquela questão que eu estava falando no princípio do programa. Sempre os mesmos. Nós temos que ter o princípio constitucional da livre iniciativa, da livre concorrência. A solução dos resíduos sólidos, dos orgânicos, ou popularmente falando do lixo, ele é moderno. A incineração, ela é moderna. Os principais países do mundo utilizam-se dela. Então, tanto que é a melhor forma até para resolver de uma maneira imediata, sem contaminação do solo, do subsolo e da água. É moderna. Eu sou favorável. Agora, eu quero discutir qual é a melhor proposta para a cidade de Santos. E não tem outra área, sem que seja na área continental. Falando em área continental, antes de mais nada, é preciso de uma ligação seca. Sim. Ilha e continente. Discute-se isso há um século, pelo menos. Desde Prestes Maia, pelo plano de desenvolvimento para Santos e para toda a região da Copacolidária. na sua avaliação, o que é melhor? Ontem, por favor. Eu não tenho uma resposta técnica. Eu entendo que, primeiro, é necessário. Até porque, se nós não tivermos concomitantemente uma ligação seca, o meu plano de desenvolvimento econômico para a cidade, veja, na verdade, é uma solução que eu atinjo três demandas públicas. Habitação popular, urbanização, geração de emprego e, também, a gente não falou em porto, mas, para a gente auxiliar o porto e aumentar a riqueza e pós-trabalho, eu também quero utilizar o único espaço que eu tenho, que é a área continental. E lá, veja, complementando todos esses... Lembra que eu falei o complexo de ações públicas? Eu quero criar ali por sugestões de especialistas. Eu não sou um complexo industrial de transformação. Por quê? Os produtos, os insumos que são importados, ao invés de ir para a capital ou para o interior e para voltar e para ser exportado, eles vão ser transformados aqui, gerando emprego, gerando riqueza, gerando a necessidade de uma urbanização. Então, todas essas ações políticas e públicas que estão no nosso governo, como nós ingressarmos na prefeitura, como prefeito de Santos, elas dependem de uma ligação seca. Agora, se vai ser túnel ou se vai ser por uma ponte ou pela superfície, a questão técnica de custo, de eficiência é que vai ter que determinar. Porque essa é uma discussão que já demanda muito tempo. A nossa região é apontada para uma saída como o futuro. O futuro de Santos. A saída do passado, não é? Exato. O futuro de Santos, não é o passado. Eu imagino só. Eu queria agora aproveitar para falar um pouco sobre eleições, sobre política. como o senhor integra a democracia cristã. Isso vai ter quanto tempo de televisão? Segundos? Nós somos coligados com solidariedade. E aí, nós temos aí, segundo, eu fui informado, 23 segundos de propaganda política eleitoral gratuita. Bom, considerando que o presidente Bolsonaro se elegeu com 10 segundos, a televisão já não é tão decisiva como foi em outras eleições. e a questão do fundão? A democracia cristã tem direito ao fundão? Vai utilizar o fundão? E se vai utilizar, quanto a sua campanha vai investir em termos de recursos? É, em primeiro lugar, eu creio que também conversávamos no princípio do programa sobre as desigualdades de condições das candidaturas para qualquer cargo. Isso eu creio que afeta muito a democracia. segundo, eu sou contra, e aí já me posiciono dentro de uma de uma postura cidadã e jurídica e legal, contra a existência do financiamento público que vai nos títulos verba partidária e fundo eleitoral e fundo partidário. Sou absolutamente contra. O partido tem, segundo ou sobre, uma verba nacional na democracia cristã de dois milhões de reais. E eu falo com a maior transparência aqui para os três escritadores, para você, Francisco, para o Fernando, que a gente está fazendo uma campanha eminentemente cidadã sem um centavo. Com recursos próprios. Não, nem próprio. Não estou colocando, não. Primeiro que eu tenho. Vou colocar um... Eu já fiz esse erro uma vez. Não, não tem. Não vou. Eu não vou. A nossa campanha... Ele tem uma boa decisão. Olha, se eu falar que eu não vou utilizar, é mentira. Ninguém falou nada. Eu não pedi. Mas você perguntou se o partido tem. O partido tem dois milhões de reais, mas é para o Brasil inteiro. É só saber se vai distribuir de maneira... Agora, bom, mas você é contra? Você utilizaria? Olha, eu utilizaria sim. Por quê? Porque a competição em Santos é tão desigual do ponto de vista econômico, que eu aceitaria. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa, dentro de uma reforma política, proibir isso. Agora, o Adão quer ser cristão e terá que chapa a câmara nacional? Terá. A gente tem alguns candidatos, sim, não fizemos chapa completa. A intenção é eleger um, pelo menos? A intenção é, mas eu sou muito transparente. A gente vai lutar para eleger um candidato. Um vereador e representação. na câmara. E falando nisso, como será o seu relacionamento com a câmara municipal se ele for? Olha, não vai ser nada como a gente vê, né? Esse compadril que, na verdade, não existe poder legislativo em Santos é brincadeira. Desculpa, não estou atuando com respeito, mas você vê pelas leis que são aprovadas, o silêncio, vamos falar aqui praticamente, o silêncio ensurdecedor ninguém se levantou contra as medidas restritivas, ninguém teve opinião de nada, ninguém à esquerda. Nós temos ainda alguns integrantes da esquerda, mas ninguém falou nada. Enfim, então, o Poder Executivo deitou e rolou, tranquilo, eu sou contra esse tipo de coisa. O Poder Executivo, é óbvio, eu tenho propostas, veja, uma das minhas propostas vai atingir fundamentalmente eles, que é uma discussão até em nível popular dessa despesa de R$90 milhões, eu quero saber por que do orçamento. É, R$90 milhões do orçamento, por que R$90 milhões? Sabe, eu vou te falar uma coisa, se fosse R$10 já é caro. Não, R$90, então veja, não vai ser nada simpática, vai ser óbvio, cordial, legal, mas eu não vou dar favor para ninguém. Por isso, que certamente eu não vou ter, vai ter muita gente contra a minha pessoa, porque eu não vou, eu vou para exercer um mandato de cidadania pura mesmo, democrática. Tudo bem. Fernando, gostaria de ouvi-lo mais uma vez, por favor. Uma das outras questões também, gostaria de saber e muita reclamação agora, especificamente em relação à pandemia, é a questão do transporte público municipal, alvo de várias e várias queixas, com poucos ônibus circulando pelas ruas e muita gente esperando nos pontos. É claro que isso não só em âmbito municipal, mas também em âmbito metropolitano. Eu gostaria de saber qual é a posição do candidato a respeito e a nota que ele dá para o transporte público municipal. Veja, Fernando, nós temos aí o, eu mesmo voltando àquele comentário inicial, é a mesma empresa que presta o serviço para o transporte público coletivo em Santos. nós temos duas questões, a questão da utilização enquanto da pandemia já revela uma contradição, porque as pessoas, os usuários podem se confinar dentro de um ônibus, mas não pode, nós não podemos ter uma empresa, nós não podemos ter um restaurante, nós não podemos ter um bar, mesmo que em área livre, quer dizer, é uma incoerência, as escolas não podem funcionar, mas as pessoas, vejam, as escolas municipais não vão funcionar ainda no módulo. As escolas particulares são liberadas. É, a partir de hoje, inclusive. A rede estadual. Então, é uma contradição, a questão da permissão do uso do transporte público. Com relação às reclamações, é isso que a gente também vai atacar. Seja nos abrigos, que são os pontos de ônibus, em que eles não oferecem comodidade ao usuário, seja na prestação dos horários, muito embora existam serviços de internet, existe um serviço de frequência, mas que nós temos, segundo a informação da empresa, 253 veículos que fazem o trânsito em Santos. Uma das questões que a gente sempre questionou e discutiu aqui enquanto cidadão é da tarifa. Santos é uma cidade plana, é uma cidade curta, os trajetos são pequenos, mas é preciso ver também essa planilha de custo, fazer uma auditoria correta para verificar se a tarifa pode ser reduzida ou não. Então, isso também é um outro aspecto. E a questão do idoso, que é uma discussão muito grande, porque a gratuidade se dá em Santos a partir dos 65 anos. Sim. Quando o estatuto do idoso consagra 60 anos de idade em outras empresas, a partir do metrô, por exemplo, 60 anos, você tem a gratuidade. Essa é uma questão também da população idosa em Santos, da população considerável. Sim, 20% da população de Santos é classificada como idosa, então a gente está falando na ordem de 80 mil pessoas, 90 mil pessoas. Agora, o que eu queria dizer é que também, primeiro, hoje, o conceito de terceira idade, ele mudou em razão da eficiência da medicina e da longevidade. Então, na Europa, hoje, a pessoa, e é claro, por questões até financeiras, em razão da longevidade, do aumento da longevidade e, claro, por questões da previdência, tudo se conecta. Então, hoje, na Europa, é considerado idoso uma pessoa a partir dos 75 anos de idade. Então, talvez, nós precisamos rever esse conceito de terceira idade em Santos, porque 65 anos, diante da medicina que nós temos, diante da realidade, da existência humana... É uma questão federal. É uma questão que passa pela terra. Sim, precisa ser debatido isso. Agora, tudo que a conquista, principalmente dos idosos e dos aposentados, eu sou um defensor. Falando em idosos, candidato, pandemia, preocupação na hora de votar, há um risco de uma abstenção elevada. Sim. A justiça-leite da hora está até preocupada com essa questão. Eu lhe perguntaria, o senhor é candidato, está fazendo uma campanha atípica, totalmente diferente das anteriores. Como é que o senhor está conduzindo a sua campanha nessa pandemia? E aí, essa questão dos idosos, que é um eleitorado importante, que de repente pode deixar de votar por conta do risco. Afinal, são todos de risco. a minha campanha está sendo eminentemente em espaços democráticos como esse, de qualidade de audiência, em que as pessoas... E veja, essa modernidade, ela propicia que você, de uma maneira cômoda, porque você lega a sua mensagem, a pessoa possa até gravar, rever, ah, eu perdi essa palavra, deixo no YouTube, pode vir a qualquer hora, e revir a qualquer momento. Então, a minha campanha está sendo eminentemente nesses espaços democráticos como o seu, sejam televisados, enfim, ou sejam escritos, como em algumas instituições de comunicação têm pedido textos para nós, e eu tenho falado, tenho me manifestado. A minha campanha é essa, até porque, e é muito fácil consultar, nós não temos disponibilidade alguma de recursos financeiros. Então, nesse sentido, e eu falo isso sem constrangimento nenhum, eu creio que isso é, deveria ser a regra, de ideias, de reflexões, e é assim que é a minha campanha. E propostas. E propostas e eficiências. Todos os candidatos vão trabalhar. Fernando e Maria, já estamos aproximando o final do programa e ia reservar para você uma última colocação, uma última pergunta ao candidato, por favor. Ok. Candidato, são duas pastas que todo mundo, todos, todos comentam que são importantes, mas, no fundo, as verbas, desculpe, os orçamentos são baixíssimos. Eu gostaria de saber do senhor quais são as suas ações para as pastas da cultura e dos esportes. Fernando, você falou uma coisa que realmente a análise sobre a lei orçamentária anual, ela realmente chama os olhos, porque esportes, acho que não passa de 10 milhões, 10, e a cultura também, nessa faixa de 10 a 15 milhões. é ínfimo, é ridículo. Certo, no orçamento, 3 bilhões. 3 bilhões, e aí você vê, você vê, vamos pegar o exemplo do Fernando, você depois vai, de curiosidade, vê lá, das entidades subvencionadas. Se você pegar 3 ali, ou 4, ou 5, você já aumenta, sabe, é uma, é a questão de critério, a gestão pública, é a questão de critério, transparência e honestidade. Então, realmente, a cultura, e os esportes, terem uma destinação ínfima, você não chega, você não chega a 1%, enfim, é, você não chega a 1%, 1% você é 30 milhões, nenhuma das duas, atinge, é 0,5%, 0,5% do orçamento. Então, a cultura, ela é fundamental também, por uma questão de educação, e de saúde mental. E o esporte, a gente se fala. candidato, nós já estamos no limite do programa, passa muito rápido, eu queria, primeiro, registrar os nossos agradecimentos, e reservar um minuto, para as suas considerações finais, para as suas despedidas, desejando-lhe boa sorte, e, mais uma vez, o nosso muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Francisco, eu agradeço, Fernando, e principalmente pela inteligência das perguntas, pela transparência, pela agudez do esclarecimento, e que me permitiu demonstrar, e eu espero que tenha demonstrado para você, Fernando, que eu estou preparado, com relação às questões da cidade, as pessoas podem falar assim, bom, mas a atividade profissional dele, bom, a minha atividade profissional me permitiu, estar no serviço público, nós temos aí, uma questão de ter estudado, todas as demandas, temos propostas concretas, claras, simples, executáveis, e de grande efeito, para a comunidade de Santos. Então, é isso que nós queremos, uma gestão, democrática, republicana, e de eficiência, para Santos. Muito bem, este foi o candidato, Carlos Alberto de Sá Romano, candidato à Prefeitura Municipal de Santos, pelo DC, Democracia Cristã. Agradeço mais uma vez, a participação do candidato, e agradeço especialmente a você, amigo internauta, pela audiência, e pelo carinho. Mais uma vez, um muito obrigado, e até a próxima edição. Você acompanhou, Jornal em Foque, apresentação do jornalista Francisco Lascaba Jornal.